Maravista. Você e Maravista. Aqui sua festa fica mais bonita. Maravista. Uma maravilha. Maravista. Maravista. Eu compreço o que eu gosto da cachorrada, minha vida é putaria. Eu não estou valendo nada. Ela fala que eu compreço o que eu gosto da cachorrada, minha vida é putaria. Maravista. 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 Você é um maravilhista, aqui sua festa fica mais bonita Olha a pegada de forró do pegadão Vem bebê Pela marcha na geral, na geral Ué Maravista Maravista Onde vai ir pra guerra, vai de ter só certo Cê vai na mama, devo sempre brigar E na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá pra ler A tua saudade sabe de que com que sou eu O que pra boca chega, o coração gelando em mim Eu sou o erro que dá certo Eu senti ódio, mas eu senti amor O passatempo que nunca passou Sou o erro que dá certo A raiva que segue é coberto Eu senti ódio, mas eu senti amor O passatempo que nunca passou O que pra boca chega, o coração já vai viver Eu sou o erro que dá certo A raiva que segue é coberto Eu senti ódio, mas eu senti amor O passatempo que nunca passou Ei, Forrozão Quer mais? Venha pra cá pro Maravista Quer mais? Venha pra cá pro Maravista Maravista 5 da manhã e amanhecer Maravista Maravista Uma maravilha Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade, diga, minha morena, chorei A maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade, diga, minha morena, chorei Oh, paixão Alvi O nome de Maravista, produção Maravista 5 da manhã e amanhecer Maravista Ainda tem cavalo correr O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra um lado e ver Tô procurando área pra ligar pra é E me sabendo que ela não vai me atender Oh, na maquejada, mas com a mentiné Oh, maqueiro pra sofrer Chorei Chorei A maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade, diga, minha morena, chorei A maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade, diga, minha morena, chorei Olha aqui Oh, paixão Quer mais? Venha pra cá pro Maravista Maravista DJ Amaral Mix Maravista Você e Maravista Aqui sua festa fica mais bonita Maravista Perde E prender certo Toda vez que tento te falar não contém emoção Mete o grato Eu queria dizer que te amo como uma canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contém emoção Eu queria dizer que te amo como uma canção Eu quero gritar o teu nome Abre todo o meu coração Eu quero mostrar como é grande a minha paixão Maravista Pra você mais o que passou Pra chamar a tua atenção Eu queria dizer que te amo como uma canção Vamos lançar, menino Oh, paixão Quero mais? Venha pra cá pro Maravista É o nome de Maravista, produção Olha o pegadão aí Outra vez que tento te falar não contém emoção Eu queria dizer que te amo como uma canção Eu quero gritar o teu nome Abre todo o meu coração Coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Oh, paixão Já não sei mais o que passou Pra chamar a tua atenção Eu queria dizer que te amo como uma canção DJ Amaral Mix Gravações Uma canção Olha o que passou Oh, paixão Ao vivo no Maravista Ele sabe, bebê Maravista DJ Amaral Mix Amaral Mix Quer mais? Venha pra cá pro Maravista Alô Maravista Vamos lançar Oh Vai, vai, vai Eu gostei, vem Ah, e, 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 e Aí está Aquele amor Que pertenceu A minha vida Com aquele outro Que chamava de querido Aí está Por ali eu o avistei Aí está Distribuindo o seu amor Nesse recinto É verdade Onde depois eu não minto Aí está Com a mulher que eu mais amei Agora Ela tá como queria Uma vida Ela pediu adeus Me perdi, meu amor Não posso Perdoar os erros teus Reparei Como ela tá chorando Quando me um recado Por um amigo Maravista Ó, caca Não posso Vem no castigo Ó, baixei Ó, cereja do cacau Viva aí Ó, lançar 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 Aí está Aquele amor Que pertenceu A minha vida Ó, que outrora Me chamava de querido Ó, lançar Por ali eu O avistei Aí está Distribuindo o seu amor Desvencindo É verdade Podes crer Pois eu não minto Aí está A mulher que eu mais amei Para mim Agora Ela tá como queria Uma vida Ela pediu adeus Tentei te dar o pão E cada dia Não posso perdoar No seu rosto Repare como Ela tá chorando Quando O meu recado Por um amigo Maravista Uma maravilha Posso mais a ver Bora que alça Meu patrão Tá bom, Jô? DJ Amaral Mix Gravações Gravações Maravista Uma maravilha Maravista Maravista Oh, paixão Perosaco Pegadão Segue a rede Nas redes sociais Arroba Kaká Pegadão Oh, paixão Entrou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar, eu era tudo pra você Mudou tuas coisas na minha casa Quando eu vi não era tão no imaginar Nem do meu coração Esse guardou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união instável Pronto e manda de vez a intimação Me deixou na vinda aí Só bebendo pico, ouvindo os modão Não alise o coração, a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo, essa bandida Me deixou na vinda aí Só bebendo pico, ouvindo os modão Não alise o coração, a sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo, essa bandida DJ Amaral Mix Carvalho Aqui é maravilhista Entrou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar, eu era tudo pra você Mudou tuas coisas na minha casa Quando eu vim não era dono mais de nada Nem do meu coração Esse guardou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união instável Pronto e manda de vez a intimação Me deixou na vinda aí Só bebendo pico, ouvindo os modão Não alise o coração, a sentença mais sofrida Eu juiz ainda amo, essa bandida Me deixou na vinda aí Só bebendo pico, ouvindo os modão Não alise o coração, a sentença mais sofrida Eu juiz ainda amo, essa bandida DJ Amaral Mix Maravista Ó a seresta do Cacau, viu, na Maravista Ô, paixão Não é não sabe? Importa saber quem sou E de onde vem E pra onde vou O que eu quero São tão lindos olhos Morena Lão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito E possa saber quem sou, de onde vem Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor O segundo era você, vagabundo Pois meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo E vai girando o seu aço E possa saber quem sou, de onde vem Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor O segundo era você, vagabundo Eu só, ao vivo Me condena por ser vagabundo Pois meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo E vai girando o seu aço Quem importa saber quem sou, de onde vem Vem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Vem me dar a vida, vem me dá calor Quem importa saber quem sou, de onde vem Vem pra onde vou Vem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Vem me dar a vida Nossa aresta do cacá, meu amor DJ Amaral Mix Gravações É um pegadão, é? É um pegadão, é? Quer mais? Quer mais? Venha pra cá, pro Maravista DJ Amaral Mix Gravações Ao viverão de Maravista Ô, paixão Um abraço especial e grande Do nosso comunicador, empreendedor da TV Gora Ó daí, seja bem-vindo, meu irmão Tamo junto Abraço Ô, paixão Vem na sala, vem Maravista Nossa aresta do cacá Você pode revirar o mundo E não é chato, ninguém é melhor que eu O coração dá de bom da cabeça Não entende como te perder Eu tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de erro Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, um mesmo pau Quem sabe cantar comigo assim, ó Vem! Eu duvido E você não me ama, eu duvido O galore é sangue, eu duvido Quer mais? Venha pra cá, pro Maravista Acredito Acredito Ah, mas eu vou morrer, eu acredito Eu desejo o som, eu acredito Outra briga de amor É assim Vamos! Ao rio Ao rio Bike Cola Produções Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração dá de bom da cabeça Não entende como te perder Você e Maravista Aqui sua festa fica mais bonita Uma cena louca, um filme de erro Deus do que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal De amor Eu duvido E você O galore é sangue, eu duvido Em teu sonho Não chama por mim Acredito A paixão não morreu, eu acredito Eu desejo o som, eu acredito Outra briga de amor Maravista É assim Uma maravilha DJ Amaral Mix Gravações Maravista 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 E a noite no meu quarto Ela vai surgir Os passos da escada Eu vejo a porta abrir Um rabajo gorgarne Um lençol azul Portina de seda, o teu corpo doente Amarão e que escamações O mundo é pequeno e faz pra nós dois E toda cama que eu durmo Só da você, só da você Os olhos pretos no espelho Quer mais? Venha pra cá, pro Maravista É um prazer, do princípio ao fim Sempre não sei de onde Sempre me ama Eu tenho que ser igual o seu nome Mas nem preciso chamar O mundo é pequeno E mais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem entorpecer 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 DJ Amarão Mix Gravações Venina veneno Venina veneno Venina Maravista Ó, seresta do Cacau Vivo Vem, vem, vem Bora daí Tenho um coração Dividido entre esperança e a razão Eu tenho um coração E melhor que não tivera Esse coração Falou, Cristina Não consegue segundê Ouvir tua voz Pobre coração Você e Maravista Aqui sua festa fica mais bonita Sem dera ser um peixe Porém deu limpo e do aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Quarenta e cada e cora Estou assindo Fazer silhuetas de amor A luz da lua Passar essa loucura Dentro de ti Opa já Maravista Uma maravilha DJ Amaral Me canta Coração Pensar uma necessidade De ilusão Sonha coração Não deixa de amargurar Esse coração Tu não consegue segundê Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura E aí? Nem era ser um peixe Porém deu limpo e do aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para inventar de corais Tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua A luz da lua Só se ar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para o nirmo Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E dizer Para sempre Dentro de ti Quer mais? Venha pra cá Pro Maravista Você e Maravista Aqui sua festa Fica mais bonita Maravista 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 5 da manhã O dia amanhecer A picha ainda tem Cavalo correr O neto de ideia Já foi o PC Já tá tudo rogando Eu tô pra lá viver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Vou na vaguejada Mas com a mente Né Vou bater Eu tô pra sofrer Chorei Chorei Na vaguejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Quero mais? Venha pra cá Pro Maravista DJ Amaral Mix Gravações 5 da manhã O dia amanhecendo Maravista A picha ainda tem Cavalo correr Em unido de ideia Já foi o PC Já tá tudo rodando Eu tô pra lá De ver Eu tô procurando Área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Ela não vai me atender Eu tô na vaguejada Mas com a mente nela Eu tô na vaguejada Pra sofrer Chorei Na vaguejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 na vaquejada O nome dele É Caga Pega Você em Maravista Aqui sua festa Fica mais bonita Maravista Uma maravilha Maravista Uma maravilha Maravista A farra terminou Vai começar a putaria Lefitezinho Com a bebezinha Chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Hoje vai ter forró A farra terminou Vai começar a putaria Lefitezinho Com a bebezinha Chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Hoje vai ter forró Ela quer beber Whisky Red Bull Quer mais? Venha pra cá Pro Maravista Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Tocupizeiro Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Tocupizeiro Olha tá todo mundo Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Tocupizeiro Vem DJ Amaral Mix Gravações Gravações Tocupizeiro Tocupizeiro Olha a farra terminou Vai começar a putaria Lefitezinho Com a bebezinha Todo mundo louco Hoje vai ter forró A farra terminou Vai começar a putaria Lefitezinho Com a bebezinha Chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Hoje vai ter forró Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Amaral Mix Gravações Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Tocupizeiro Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Tocupizeiro Olha tá todo mundo Ela quer beber Whisky Red Bull DJ Tocupizeiro Vem Você e Mara Vista Aqui sua festa fica mais bonita E aí